Olá, amigos e amigas, se acompanha o canal do Liza Demar. Grande abraço a todos. Terminou hoje, neste domingo, dia 10 de março, a 14ª e penúltima rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. Já tínhamos três clubes classificados, São Bento, São José e 15, e mais dois se classificaram nessa 14ª rodada. A Ferroviária, que venceu São José e São José dos Campos, de virada, garantiu sua classificação, reassumindo a terceira colocação. E o Velo Clube, acredita, o Velo perdeu na rodada, mas a combinação de resultados, apesar de perder em Dayatuba por 2x0 por Brimavera, a combinação de resultados classificou o Velo. Então, sejam cinco classificados, São Bento, São José, Ferroviária, 15, Piracicaba e Velo Clube. Na última rodada, oito clubes, oito clubes brigam pelas três últimas vagas. É verdade que a portuguesa Santista, sexta, só depende dela. O Juventus, o sétimo, só depende dele. E o Linense, que agora, nessa penúltima rodada, foi assumir uma vaguinha dentro do G8, também só depende dele. Mas tem um detalhe. Portuguesa e Linense se enfrentam na última rodada de Santos. Então, fatalmente, quem perder, a tendência é que saia. E aí o Rio Claro, que é o nono colocado, tem grandes possibilidades, mas vai jogar com 15 fora. O Noroeste, que é o décimo colocado, tem possibilidades. O Primavera, que lutou, lutou contra o rebaixamento, chega na última rodada com chance. O Oeste e o Taubaté também, embora um pouquinho mais remotas, mas, enfim, o bicho pegou. E se o comercial já tinha sido rebaixado na última rodada, agora quem foi rebaixado foi o Monte Azul. E olha que o Monte Azul goleou. Goleou o 15 para a Cicaba, acreditem. Mas com a vitória do Capivariano, que também atropelou a portuguesa Santista, o Capivariano se salvou. E o Monte Azul, hein? Saf, do pai do Neymar, com o Emerson Sheik. Saf e caiu. Você vê que quando você não se administra bem, não contrata bem, não escolhe uma boa comissão técnica, o time padece. Principalmente na Série A2, onde o bicho pega, hein? Na briga pela artilharia, o João Gabriel fez o gol do São José e divide a artilharia com o Carlão, do Noroeste. Carlão está fora do G8. O João Gabriel já está classificado, hein? Correndo por fora com seis, dois gols a menos. O Filipinho do Velo, que está classificado. O Neto Costa do Capivariano, que está eliminado. E o Anderson Magrão, do 15 de Piracicaba, que está garantido. Então, a gente sabe que a situação está pegando fogo. a última rodada toda, toda no próximo sábado, 16 de março, 15 e 10. 3 e 10 da tarde, para vocês. Todos os jogos acontecerão no sábado, 15 e 10. E aí, a gente vai ver o que vai acontecer, hein? Quem vai classificar? Quais são as três últimas equipes que estarão na próxima fase? Lembrando que, se fosse hoje, São Bento I enfrentaria o Linense, São José II enfrentaria o Juventus, Ferroviária III enfrentaria a Portuguesa Santista, 15 de Piracicaba, o IV enfrentaria o Velo, primeiros jogos na casa dos times que têm pior campanha, e o segundo jogo na casa dos melhores, os quatro melhores primeiros colocados. É isso o regulamento, dois empates, pênaltis, e vamos para semifinais, certo? Monte Azul e Comercial já estão rebaixados na última rodada. Ninguém luta para escapar lá da degola, já que os dois degolados, o Comercial não venceu nenhuma, hein? 14 jogos não venceu nenhuma. Que situação, hein? O Monte Azul caiu, mas venceu pelo menos duas. Bom, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, convido você a fazer inscrição no canal do Luiz Adhemar, ativar o sininho para cada novo vídeo você seja avisado, e principalmente pedir seu like, pedir sua opinião, pedir sua pergunta, enfim. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Adhemar JR, certo? Vamos começar com a ordem. O São Bento segue líder. Fez um jogo, um jogo espetacular com o Rio Claro, 3x3, e o Rio Claro, que foi tomar o gol nos acréscimos do segundo tempo, caiu do G8. Olha! Jogou com o São Bento, teve oportunidade, teve na frente, o São Bento teve um jogador expulso, e que o 11x10, o Rio Claro, tomou um gol dos acréscimos, e perdeu a chance de ficar no G8. Agora está numa situação mais delicada, hein? Está numa situação mais delicada. Bom, como foi esse jogaço, 3x3, São Bento e Rio Claro? 406 pagantes só. A torcida do Rio Claro não está botando muita fé no time, não, hein? Bom, o Giovani, que já tinha jogado bem na derrota para o Português Santista, fez 1x0 logo aos 21 minutos do primeiro tempo. Ele faz 1x0 em cima do líder, e termina o primeiro tempo vencendo por 1x0. Veio o segundo tempo, o Carlão, de cabeça, acabou fazendo 1x1 logo com 5 minutos. Cruzamento do Coutinho, uma cobrança de falta. o Carlão de cabeça faz 1x1. Aí, gente, a gente teve outra situação interessante. O São Bento vira com o Vitão. O Vitão fez seu quinto gol na competição, mesmo sendo reserva, hein? Mesmo sendo reserva, o Vitão de cabeça, o Gleicinho cruzou e o Vitão acabou fazendo 2x1. O São Bento virou, estava jogando melhor, o Vitão que fez o segundo gol foi expulso, cara. Foi expulso. Aí, retomou a partida, retomou a partida o Rio Claro e aí o jogo começou a ficar aberto, né? Aquela coisa bem aberta e tal, até que muita chuva e tal, o Eric Luiz, o atacante Eric Luiz, de cabeça, aos 24 minutos, faz 2x2. Torcida pressionando, foi pra cima e não é que o Peixoto, aos 39 do segundo tempo, faz 3x2. 3x2 pro Rio Claro, um jogador a mais em campo, capaz. Depois de uma cobrança de lateral, bate, rebate, bate, rebate, o Rafael Rezende fez 3x3 aos 47, com um a menos gigante o São Bento. Tem uma campanha sensacional, tem um técnico muito bom, tem um elenco qualificado, você pode titular, reserva, titular, reserva e o time rende. enfim, 3x3 doído pro Rio Claro. Por quê? O Galo Azul, com o resultado, caiu pra nona colocação, 18 pontos, os mesmos 18 do Linense. Por sorte, o Linense enfrenta a Portuguesa Santista, mas o Rio Claro vai ter que ganhar do 15 Piracicaba em Piracicaba a nossa uma rodada. Tarefa difícil, hein? Situação complicada do Rio Claro. São Bento segue líder com 29 pontos e segue líder porque o São José enfrentou a Ferroviária e perdeu de virada. Segunda derrota seguida, hein? Era o único invicto, agora perdeu duas seguidas. E não é que a Ferroviária, que poderia ter se classificado na última rodada quando empatou em casa, não se classificou e foi buscar classificação sensacional em São José dos Campos, hein? Primeiro tempo muito equilibrado, poucas chances, mas chance dos dois lados, os times bem, até que começa o segundo tempo, uma jogada do Serafim, rebatida, bate, rebate ali, o João Gabriel entra e faz 1x0. O João Gabriel fez seu oitavo gol na competição, igualou o Carlão que chegou à artilharia. 1x0, torcida ali pressionando, torcendo e tal, mas se tomou o gol aos 11, aos 22, o Batista que tinha acabado de entrar, aproveitou um rebote do Ariel e de cabeça acabou fazendo não, não foi de cabeça não. É um bate-rebate, o goleiro espalmou, ele pegou a rebatida, o Batista tinha acabado de entrar em campo. 22 minutos ele empatou 1x1. Aí, chuva, aquela coisa, o João Gabriel que tinha feito o gol, o artilheiro tinha saído machucado logo depois e tal, o jogo muito difícil, muito parelho, até que o Vitor Barreto acabou fazendo 2x1 aos 36. 2x1 aos 36, num jogo equilibrado, num jogo tenso, muito disputado, o Vitor Barreto de virada deu a vitória para a Ferroviária e a classificação. Um detalhe, a Ferroviária recuperou a terceira colocação com 25 pontos, São Bento 29, São José 26, Ferroviária 25 brigando para ser vice-líder na última rodada, a liderança ela já não pega mais. E para o São José, a derrota ele segue na vice-liderança com 26 pontos, ainda sonha e tentar alcançar o São Bento, veremos, mas São José classificado segundo 26, Ferroviária classificada 25. O 15 Peracicaba que estava classificado perdeu a terceira colocação para a Ferroviária e caiu para a quarta porque entrou classificado folgadão diante do rebaixado Monte Azul que o Capivariano tinha vencido no jogo anterior. Então, o Monte Azul já não tinha mais nada a fazer, estava rebaixado porque o Capivariano venceu no sábado, eles jogaram nesse domingo, mas rapaz, não é que o Roberto Cavallo já tinha sido demitido, o Dionísio que é o auxiliar permanente assumiu. Cara, e o Monte Azul meteu 4, mas meteu 4, 4. 4 a 2 em cima do 15. Gente, 539 pessoas apenas lá em Monte Azul, Monte Azul sem treinador, parece que as coisas, né, o Wallace de cabeça fez 1 a 0 com 6 minutos de jogo, né, aí o Bruno Almeida que chegou a seu quinto gol, hein, o Bruno Almeida empatou ainda aos 19 do primeiro tempo, mas acredite ou não, o Carlinhos no passo do Luiz Fernando fez 2 a 1 para o Monte Azul no final do primeiro tempo, 29 do primeiro tempo, ainda na metade, né, ali para a reta final, 29. Veio o segundo tempo, o Vitinho, num passe do Wallace, fez 3 a 1 aos 7 minutos, e aos 14 o Wallace, um belo chute, recebeu a bola, um belo chute, fez 4 a 1 em cima do 15, cara. O 15 ainda com o Antony, descontou aos 30, mas vexatório, vexatório, irreconhecível, Monte Azul, rebaixado, venceu a sua segunda partida na competição, hein, foi a 10 pontos, mas está rebaixado, e o 15, irreconhecível, volto a afirmar, com 23, já está classificado, mas caiu uma posição. Quinta colocação, o Velo com 21, também se classificou, mas também se classificou, e com derrota, foi jogar com o Primavera em Dayatuba, o Primavera 2.223 pagantes, apoiando, o Primavera se vencesse, ainda ia chegar na última rodada com chances matemáticas de classificação, e foi o que aconteceu, Josiel fez 1x0 de cabeça logo, com 9 minutos, o Velo tentou, 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 mas enfim, mesmo com o Pablo expulso, o Primavera, com o golaço do Luiz Fernando, aos 32, fez 2x0 em cima do Velo, também irreconhecível. Velo, quinto com 21, classificado, e o Primavera, é o décimo primeiro, com 17, mas ele tem um menos que o Linense, dois menos que o Juventus, e três menos que a Portuguesa Santista, dá pra sonhar, a última rodada vai jogar com a Ferroviária lá em Araraquara, dá pra sonhar. Bom, já a Portuguesa Santista, no sábado, assistiu esse jogo na Cultura, tomou uma surra do Capivariano, depois da vitória, no meio de semana, em casa, maravilhosa e tal, tomou uma surra, Capivariano entrou, pra se vencer, não caía mais, né, não tinha problema nenhum, rapaz, atropelou, 768 pagantes em Capivari, o Tarcísio fez 1x0, com 28 minutos, moleque da base, em lateral esquerda, uma bela cabeçada, ele entrou na diagonal, cruzou da direita, ele meteu a cabeção, fez 1x0. Depois, o Tiaguinho fez 2x0, aos 14 do segundo tempo, a Portuguesa também é reconhecível, né, ia só Capivariano, só Capivariano, só Capivariano, só Capivariano, Tiaguinho tinha entrado, o Baianinho que entrou junto com o Tiaguinho, depois deu o passe, pro Tiaguinho fez 2x0, e fez 3x0, já na reta final, do segundo tempo, atropelamento do Capivariano, que escapou do rebaixamento, e rebaixou o Monte Azul no sábado, o Monte Azul jogou domingo, ganhou aquela fecundidade do 15, mas, já não valia nada, o Capivariano foi a 15 pontos, escapou, já não tem chance de classificação, mas também não cai, o campeão da Série A3 do ano passado, vai permanecer na Série A2 desse ano, e a Portuguesa Santista perdeu a chance de se classificar, continua na sexta colocação com 20 pontos, só depende dela, só depende dela, na última rodada, tem que empatar, pelo menos com o Linense, e dependendo dos resultados, o empate basta, mas se vencer está garantida. O sétimo colocado é o Juventus, que escapou de deixar o G8, na Javari, perdendo para o Noroeste, por 1x0, e no finalzinho, empatou, e se manteve na sétima colocação. Olha, 4.092 pessoas na Javari, o Juventus tinha vencido o comercial em Ribeirão Preto, tinha chegado no G8, e tinha que, pelo menos, empatar para se manter. Jogo muito equilibrado no primeiro tempo, embora eu acho que o Noroeste teve um pouco mais de boas chances, no segundo tempo, o mesmo equilíbrio, até que o Blade, aos 37 do segundo tempo, os 37, depois do Carlão perder várias oportunidades, o artilheiro Carlão hoje estava com uma pontaria meio ruim. O Blade fez 1x0. Bom, 1x0 o Noroeste estava voltando para o G8, tirando o Juventus. E vai tirar o Juventus? Não vai tirar o Juventus? Vai tirar o Juventus? Enfim, não é que o Léo Castro, que fez os gols da vitória, contra o comercial, de novo, salvou o Juventus, ele fez o gol de empate, aos 48 do segundo tempo, dentro da área, mostrando oportunismo. E olha, festa na Javari, Juventus é o sétimo com 19, só depende dele. Na última rodada, vai fazer um jogo com o Oeste. O Oeste que não está jogando em Barueri, deve jogar no Brinco de Ouro da Princesa, e ali ele vem jogando ou em Itu ou no Brinco de Ouro, porque o Palmeiras vem jogando em Barueri, onde ele manda seus jogos, mas agora é das empresas, ali na Barueri não é mais da Prefeitura, é das empresas da Leila Pereira, como o Palmeiras está jogando lá, não deixa outro time jogar. Então, muito provavelmente, o Oeste, que vai depender também de uma combinação de resultados, tem que vencer e tal, vai jogar com o Juventus, para ver quem pode garantir vaga. Seu Juventus vencer, não depende de mais ninguém. E o Noroeste, com um empate, ele foi a 18, depende só dele? Não, ele vai ter que vencer o Taubaté, que também sonha, em Bauru, e aí torcer, vai ter um derrotado aí, portuguesa-santilinense, e torcer para o Rio Claro, não vencer lá em Piracicaba. Enfim, tem chance, mas já começa a ter que contar com combinação de outros resultados. Enfim, o novo integrante, na penúltima rodada, tem um novo integrante do G8, é o Linense. Aos pouquinhos, o time do Alberto Félix foi, 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 e ó, chegou. E rapaz, meteu 4x0, mas assim foi, atropelamento, em cima do Oeste, com direito, até gol de bicicleta. Orlando Júnior fez 1x0 no primeiro tempo de cabeça, e aí, numa bike maravilhosa, o Ítalo fez 2x0 com 25 minutos. Oeste, Mortim, né, Oeste e Mortim, Pedro Tomás no segundo tempo aos 25, e Romarinho aos 39, vitória goleada expressiva do Elefante da Noroeste, que entrou, oitava colocação. Só depende dele, 18 pontos. É verdade que na última rodada, o Linense vai jogar com a Portuguesa Santista em Santos, mas venceu, tá classificado. Então, depende só dele, veremos o que vai fazer o Elefante. O Rio Claro, eu falei pra vocês, que empatou com São Bento, caiu pra nona colocação com 18, Noroeste empatou com o Juventus, caiu pra décima colocação com 18, Primavera que venceu o décimo primeiro com 17, chegamos ao Taubaté, que é o décimo segundo também, com 17, tem ainda chance em matemática, ao ganhar do Lanterninha Comercial, nesse domingo pela manhã, 2x1, 2 gols do Yamada, Yamada tá fazendo gols, em 6 gols, mostrando o serviço, ele fez 1 aos 22, o Nascimento logo em seguida, empatou com o Comercial, o Lanterninha e rebaixado Comercial. Mas o Yamada aos 28, você vê que em menos de 10 minutos, tivemos 3 gols, 22 no primeiro tempo, 1x0 o Taubaté, 25 no primeiro tempo, 1x1, 28 no primeiro tempo, 2x1. Chegou o segundo tempo, o Leonardo fez grandes defesas, o goleiro do Comercial, e impediu uma vitória mais expressiva do Taubaté. Taubaté com 17 pontos, ainda sonha, ele é o décimo segundo, precisa vencer na última rodada do Noroeste em Bauru, e torcer por combinação de resultados, claro, enquanto o Comercial tá rebaixado, o Lanterninha não ganhou de ninguém, 5 pontos. O Oeste que perdeu, foi goleado pelo Linense com 16, ainda sonha, ele pode chegar a 19, mas vai ter que vencer o Juventus, né, e aí torcer por várias combinações de resultado. O Capivariano já não dá mais. Bom, como já falamos de tudo isso, os artilheiros João Gabriel e Carlão, com 8 gols, João Gabriel do São José e Carlão do Noroeste, vão falar da última rodada, né, todos os jogos sábado. Olha lá, 3x10 em Santos, Portuguesa Santista e Linense, quem vencer tá classificado. O empate pode até classificar os dois, dependendo de combinação de resultados, mas quem perder, pode ficar rebaixado, tem um monte de pode aí, mas jogo vale para os dois, né. O Velo já classificado, pega o Capivariano, que já não tanto faz, então esse jogo tanto faz. O comercial já rebaixado, vai pegar o Monte Azul já rebaixado, também jogo que tanto faz. Em Bauru, Noroeste, Taubaté, quem vencer, tem chance, quem perder, tá eliminado, e o empate elimina os dois. Então, jogo que vale muito. Ferroviária e Primavera. Ferroviária, já tá classificada, mas quer melhorar a sua classificação, né, na tabela, só isso que vale. Primavera precisa vencer a Ferroviária e torcer por uma combinação de resultados pra se classificar. Mesma coisa o Oeste e Juventus. Juventus ganhou, tá classificado. Empatou, dependendo da combinação, pode se classificar. O Oeste precisa vencer e torcer por combinação de resultados pra se classificar. Jogo que vale pros dois. São Bento e São José, valendo a primeira colocação. Em Sorocaba, então, pra efeito, só de ver quem é primeiro, os dois estão classificados, jogão de duas grandes equipes. E, em Piracicaba, o 15 já classificado, só querendo melhorar a sua possibilidade, posição na tabela, enfrentando o Rio Claro, que precisa vencer e, se vencer, ele se classifica. Porque daí, qualquer resultado entre portuguesa e linense, o Rio Claro se classifica. Então, a Portuguesa Santista só depende dela. O Juventus só depende dela. O Linense só depende dele. Só que jogam o Portuguesa Santista e Linense. E aí, o Rio Claro também só depende dele. Se ele vencer, ele se classifica, porque qualquer resultado de portuguesa e linense, ele tá classificado. Então, essa que é a grande façanha do Rio Claro do Galo Azul na última rodada. E, claro, claro, no próximo sábado, eu venho com todos os detalhes da classificação dos últimos três classificados, os mata-matas, já que os dois rebaixados já estão garantidos. É isso aí. Forte abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.